O Fortaleza segue movimentando o mercado de transferências nacional em busca de oportunidades e soluções para necessidades do elenco comandado pelo técnico Juan Pablo Vosvoda. Depois de confirmar a contusão de Moisés, o ponto esquerda do tricolor que ficará ausente dos gramados por até 90 dias, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, surpreendeu a todos ao oficializar mais um camisa 9 para a equipe do Leão. É um atleta muito conhecido do nosso torcedor, teve uma passagem em 2019 no clube, onde foi cartilheiro da Copa do Nordeste, fez 10 gols no ano, criou identificação e foi vendido para o futebol japonês. E no futebol japonês, também teve sucesso, lá também teve uma segunda venda. E ano passado, teve uma passagem pelo Botafogo. Agora, a gente adquiriu o Junior Santos com 100% dos direitos econômicos dele para um contrato de 3 anos no valor de 700 mil dólares, afirmou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, sobre a mais nova contratação do clube. Após Pikachu, Bruno Pacheco, João Ricardo, Lucas Esteves, Dudu, Pochettino e Lucero, Junior Santos chega ao Fortaleza como o oitavo reforço de um mercado de transferências bastante movimentado do Leão. O atacante vestirá a camisa vermelha, azul e branca pela sua segunda passagem pelo tricolor de aço. O jogador já se consagrou artilheiro da Copa do Nordeste de 2019 pelo clube do Psy. É um atleta que vem também suprir um pouco a ausência temporária do Moisés. Então, é um atleta que chega mais pronto, que conhece o clube, que conhece a cidade, que pode atuar pelo lado do campo, mas ele pode atuar mais centralizado como o segundo atacante. Chegou a oportunidade pra gente, conversamos com o Vosvoda. Ele analisou, buscou informações e aprovou a vinda do jogador. Conseguimos conduzir uma negociação de aproximadamente de uma semana com muito sigilo e muito cuidado. Finalizou o principal executivo do Leão e confirmou que a contratação de Junior Santos foi realizada para suprir a ausência de Moisés, que sofreu séria lesão em sua perna direita na primeira partida do campeonato cearense de 2023. E aí, Tricolor Leonino? Deixe o like no vídeo e diga nos comentários, o que você achou da notícia da contratação de Junior Santos? Deixe sua opinião e fique ligado que a qualquer instante volto com mais novidades do Fortaleza.